Os jogos de celular sempre tiveram uma reputação meio ruim no mundo dos games. A galera sempre levou eles como jogos inferiores, que eram mais jogos pra você usurpar dinheiro do consumidor do que realmente você criar algo, uma obra de arte e tal. Mas, como hoje em dia os próprios games de videogame, né, de Playstation 4, Xbox, estão indo pra esse caminho, a gente começou a perceber que não é bem assim, o problema não é da plataforma, mas sim da desenvolvedoras e mesmo nas plataformas inferiores, em questão de capacidade técnica, existem excelentes jogos que é o que a gente vai mostrar aqui pra vocês hoje, os 5 melhores jogos de celular. O primeiro jogo da nossa lista é Oceanhorn, e ele é um clone descarado dos Zeldas do Super Nintendo. Isso não é uma coisa ruim não, porque ele mesmo diz isso, ele mesmo sabe que ele é isso, e ele faz o que? Ele faz o melhor proveito dessa característica de todas, porque ele consegue trazer gráficos espetaculares e um gameplay extremamente divertido, e ele dá uma melhorada, mais ou menos assim, naquele Zelda do Super Nintendo, né? É óbvio que não dá pra gente comparar, né? A diferença de investimento é grande, a diferença... Vocês estão ligados, Zelda é um dos jogos mais clássicos que existem, mas Oceanhorn aí, estando disponível pra celular, é espetacular nesse sentido, ele consegue realmente trazer essa sensação, já que a gente não tem um jogo oficial da Nintendo aí pra celular nesse estilo do Zelda. Se você jogar Oceanhorn, você vai ver que você não vai se decepcionar, e vai ter uma experiência similar àquela dos jogos clássicos do Zelda do Super Nintendo, né? Com aquela visão de cima, que você dá uma espadadinha nos inimigos, sem usar os itens pra passar de lugares específicos e tal. É ultra divertido e vale a pena aí, sem contar que é um jogo de celular muito bem feito. O segundo jogo da nossa lista é Monster Hunter Stories. E desse você já pode esperar muita coisa só pelo título, né? Só por ter Monster Hunter no título, já vem aí algo de bom, né? E ele tenta trazer essa mesma similidade que a gente tem com os jogos do Monster Hunter nos consoles pro celular, né? Pro mobile aí. E o que ele faz é mais ou menos trazer esse mundo do Monster Hunter, né? Com toda aquela tia de monstro pra você caçar. Você pode montar nos monstros, que é uma coisa exclusiva do jogo de celular e tal. Então, só que ele faz o quê? Como não tem como você ter aquela capacidade gráfica realista, que a gente tá acostumado no Monster Hunter, ele traz mais pro mundo cartunesco, ali um mundo meio de anime. E ele tenta trazer os gráficos nesse estilo, como vocês estão vendo aí na tela. Só que outra coisa que ele faz também é que ele dá uma mudada um pouco no gameplay. Agora, ao invés de a gente ter uma batalha em tempo real, né? Você aperta o botão, o cara dá o golpe na hora, tal. E você se movimenta. É uma batalha por turnos contra os monstros. Então, você tem que ir indo e dar e fazer essa batalha. Mas, como eu falei, eles acabam tirando um pouco o foco da batalha em si e dão foco mais no mundo, né? Você tem mais ali. As batalhas são mais pra ganhar itens realmente pra você melhorar o seu personagem ou pra você deixar ele mais bonitinho, pra você pegar um ovo novo aí que você tem, pra você utilizar um outro personagem pra você andar nele, né? Como se fosse uma montaria. Então, ele dá uma modificada, deixa o jogo um pouco mais casual aqui, entre aspas, mas ele consegue trazer um pouco da experiência de Monster Hunter aí diretamente pro seu celular. É incrível. O terceiro jogo da nossa lista é Real Racing 3. E mais uma vez eu falo de um jogo de corrida pra celular aqui e mais uma vez eu fico impressionado porque olha os gráficos disso aí, mano. É um absurdo, cara. É um absurdo. É algo espetacular. Eu não sei como eles conseguem fazer isso. Nos videogames também a gente já sabe que os jogos de corrida são um dos jogos que tem maior qualidade gráfica, né? Mais verossimilhança com a realidade. São realmente jogos de corrida. E no celular não é diferente, cara. Os caras conseguem fazer algo incrível. Como que não faz sentido pra mim ainda um celular ter gráficos desse nível. E ainda tem um gameplay bem divertido porque a gente sabe que os jogos de corrida já são muito bem feitos nos celulares, né? Eles conseguiram achar uma fórmula e transformar ela de um jeito bem legal que fica divertido de você jogar no celular ali, né? E o Real Racing 3 não é diferente. Então ele tinha que estar nessa lista aqui, com certeza. O quarto jogo da nossa lista é Into the Dead 2. E esse foi o jogo que me surpreendeu na hora que eu tava fazendo aqui a minha pesquisa pra esse vídeo porque eu olhei assim e primeiro falei Nossa, um jogo de FPS, tá? É meio comum ter em celular. Jogo de FPS e tal. Mas aí eu comecei a olhar, fui lá, baixei, joguei ele um pouquinho e falei Caramba, não é só FPS não, cara. É um jogo que você tem tipo uma mistura entre um FPS, né? Um jogo de tiro normal e um jogo daqueles Endless Runner, né? Um jogo de corrida. Quer dizer, de corrida... Não de corrida, de carro, né? Mas aqueles joguinhos que você sabe que o cara não para de correr. Você tem que apertar o botão só pra ele pular, pra desviar dos obstáculos ou pra rolar no chão e tal. Ele misturou esses dois estilos de jogos e ficou espetacular. Porque você tá ali, a história é basicamente que você bateu o seu carro e você tem que chegar até a sua filha que tá lá na sua casa e tal. E pra poder chegar nela de volta você tem que passar por diversas fases que estão recheadas de perigos e zumbis. Então você vai ali em primeira pessoa pegando armas durante a fase pra você poder se livrar dos zumbis e desviando dos obstáculos aí que as fases abresinam pra você. Então achei uma baita ideia e já é o segundo. Eu não tinha ouvido falar desse jogo nunca na minha vida e esse já é o segundo. Então quer dizer que o primeiro já fez sucesso e, cara, eu achei muito legal. Gráficos bem bonitos ali pra um jogo de celular e ainda tem essa gameplay que eu achei bem diferente e bem divertida, né? Pra celular é sempre aquele jogo que você precisa... Você pega ali Ah, tô na fila ali do banco então vou jogar um pouquinho e esse é o estilo do Into the Dead 2 e ele consegue fazer isso muito bem feito e ainda trazer uma inovação aí, né? Combinar dois modos de jogo e fazer essa diversão ser maior ainda quando você combina os dois, né, cara? Então, com certeza, vale a pena você checar aí Into the Dead 2. E pra terminar, nós temos aqui o quinto jogo da lista que é Plague Inc. E esse é um joguinho bem velho, eu vou ser sincero pra vocês, mas eu tinha que colocar ele aqui na lista porque eu adoro esse jogo e ele não... Acho que ele não começou a sua vida no celular, não. Ele começou nos browsers, ele é um joguinho de você jogar lá no Google Chrome, você jogar no Internet Explorer e ele foi levando a sua... a sua história pra frente e foi indo pra mais plataformas e agora tem ele no celular e, cara, ele é fantástico porque é uma ideia muito boa porque você tem que criar um vírus e você tem... E o seu objetivo é esse, é infectar o maior número de pessoas na Terra, cara. É muito legal, na verdade não é só um vírus, né? Você pode criar uma bactéria, pode criar... Tem vários estilos que você pode escolher pra você criar praticamente a doença perfeita que vai infectar o mundo inteiro, né? Então é um jogo de estratégia, você vai criando ali a sua doença e você vai dando upgrade nela, né? Conforme o número de habitantes da Terra que você efeta, você vai ganhando mais pontos e daí você pode escolher um jeito de você evoluir aquela doença. Ah, agora ela é mais resistente à vacina, ela é mais resistente a não ser que lá. E agora ela passa pelo ar, agora ela passa pela água. Então você vai tendo todos esses upgrades que você pode colocar na sua doença e o seu objetivo é esse, é tentar eliminar a Terra inteira de pessoas, cara. É um conceito bem maluco, é um conceito bem diferente, mas eu acho extremamente divertido e o jogo funciona muito bem nesse negócio que eu falei, né? De você estar ali, você tem uma horinha pra gastar ali, tá numa fila, tá aí, sei lá, tá no ônibus e tal, você tem um tempo pra gastar e você vai gastar ali dando esse upgrade na sua doença e vai vendo quanto que ela infectou na Terra e o jeito que o ser humano vai tentar pra combater essa doença e você vai tentar combater esse combate do ser humano, né? Você vai tentar ganhar essa disputa e ser a doença mais perigosa de todos os tempos. Eu acho o conceito espetacular e o gameplay é bem legal, é bem divertido, é bem simples, né? É um monte de menu e você vai clicando, é um jogo estratégia, como a galera já tá acostumada, mas eu acho que por conta desse tema e por conta dessa diferenciação que ele acaba dando, isso acaba ficando muito mais divertido e é algo que, sei lá, né? Entretém, né? Uma coisa que, sei lá, eu nunca tinha passado pra minha cabeça um jogo com esse tipo de premissa e eles conseguem fazer de um jeito muito bem feito, eu acho espetacular. Plague Inc. Jogue! Mas é isso aí, galera. Esses aqui foram os 5 melhores jogos de celular que a Joinville Games tinha pra trazer pra vocês hoje. É óbvio que, como sempre, aqui nas nossas listas faltaram vários e vários jogos que a gente poderia ter colocado aqui, mas essa foi a lista que a gente escolheu, então se você tem alguma sugestão, algum outro jogo que você acha que poderia se encaixar nesta lista, deixe aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês, quem sabe a gente faz uma parte 2 aqui desse vídeo com a opinião da galera, beleza? No mais é isso aí, por favor, não esqueça também de deixar aquele joinha maroto pra gente na divulgação, de seguir as nossas redes sociais, de acompanhar os outros vídeos aqui do canal da Joinville Games e também de se inscrever no canal e clicar no sininho aí pra você não perder nenhum vídeo que a gente posta por aqui, beleza? No mais é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra vocês e também... então... Tchau, tchau.